Meus amigos, que arbitragem foi essa de Fortaleza 0-SP 0? Meu Deus! Esse lance do Nestor foi uma vergonha, o árbitro claramente quis compensar a expulsão do Brites. Mas e aí, o que você achou dessa expulsão do Rodrigo Nestor? Participa do vídeo deixando sua opinião e se inscreva no canal.